Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje estou aqui para ensinar para vocês uma oferenda para paiogu. Roda a vinheta! Bom, vamos lá. Oferenda para paiogu. Você vai precisar de um inhame, palito de churrasco ou palito de dente, feijão preto, mel, dendê e 21 moedas de qualquer valor. E, lógico, uma vela. A vela você pode estar utilizando a branca, a vermelha ou a azul escura, de acordo com a doutrina que você trabalha, com a casa que você frequenta. Primeiro passo é você cozinhar o inhame. Você vai cozinhar, mas a ponto de que ele não fique tão mole. Então, em torno de 10 a 15 minutos já é o suficiente. Após isso, você vai deixar ele esfriando e vai tostar o feijão preto. Para tostar, você tem que colocar o feijão na frigideira e deixar ele queimar. É praticamente isso que faz com o feijão. Após o cozimento desse inhame, você vai cortar o inhame no meio. Na verdade, você vai abri-lo, não que ele solte, ele tem que ficar unidos ainda mais aberto, tá? Depois que você fizer isso, de um lado da banda desse inhame, você vai passar o azeite de dendê e do outro lado o mel. Um dos dois lados, você vai escolher para colocar 21 palitos, sendo ele de churrasco ou palitos de dente. E no lado oposto do palito, você vai colocar 21 moedas. Em algumas casas, eles acabam intercalando e colocando misturado, um pouco de palito e um pouco de moeda no mesmo. Mas essa é a forma que eu aprendi e que eu estou passando para vocês. E você vai colocar esse inhame dentro de um prato e por cima você vai jogar o arroz... Ou, desculpa, você vai jogar o feijão preto que estava tostado. E por cima, você vai jogar o feijão preto tostado. Bom, esta é a oferenda para pai algum. Na oferenda, você vai pedir abertura de caminho, proteção, trabalho, que ele possa te auxiliar nos seus caminhos. Então, você vai fazer as suas orações, os seus pedidos e fazer a oferenda para pai algum. Eu vou deixar no final para vocês o ponto riscado tradicional de pai algum, para que vocês possam riscar o ponto com a pemba. Ou, para quem não tiver a pemba, pode ser com giz de cera mesmo, gente. Ou giz de lousa, tá? Dependendo do piso, ele funciona. Você vai riscar o ponto de pai algum, vai bater a oferenda três vezes, chamando por pai algum e acender a sua vela. Algumas pessoas trabalham, além da oferenda, com um copo com água, mas mais um copo de cerveja. Cerveja branca, que a gente chama, que seria a cerveja normal que todo mundo bebe. Então, você pode fazer essa oferenda para pai algum nesse mês de abril, principalmente no dia 23, que é o dia que nós reverenciamos esse orixá. Então, é o dia que a energia dele está mais forte. Não que nos outros dias ele não vá te responder, mas nesse dia específico, como é comemorado o seu axé, a sua força, exatamente nesse dia, a energia dele é mais forte. E a nossa dica para esse mês de abril, dia 23, faça a oferenda para pai algum. Aproveita e peça o trabalho, abertura de caminho e proteção na vida de vocês. Gratidão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. E lembrando, para quem ainda não conhece o nosso canal, nós já temos no canal uma oração para pai algum, que você pode aproveitar essa oração no momento que você estiver oferendando esse orixá. Gratidão, axé, e até mais. Gratidão, axé, e até mais.